Muito além do nosso entendimento Alto mais que todo pensamento Glorioso em seu sublimo entanto Esse é o amor de Deus Sem tua grande amor Amor de Deus Enche a terra e enche os céus Grande amor Amor que abrange a dor e a tinta Grande foi, muito grande o meu pecado Triste e perigoso o meu estado Mas o amor que nunca foi sondado Me salvou, amor de Deus Grande amor Amor de Deus Enche a terra e enche os céus Grande amor que abrange a dor e a tinta 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 Obrigado.